Acidente registrado na manhã dessa quarta-feira aqui no bairro Cidade Alta, no município de Roim de Moura. Segundo informações, a condutora da motocicleta seguia na avenida Ananeri, quando o condutor carro Gol de cor branca seguia na avenida Presidente Médici e invadiu a preferencial, fazendo assim acontecer a colisão. Segundo informações dos populares, o motorista do carro Gol de cor branca se evadiu do local sem prestar socorros. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local para fazer o serviço de praxe. A vítima foi conduzida ao hospital municipal. Legenda Adriana Zanotto